Fala galera! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do canal que vai responder a sua pergunta Qual notebook comprar? Hoje eu estou num espaço diferente, moderno, é a sede da Bringit, que é parceiro do canal Qual notebook comprar? Uma empresa especializada em peças e acessórios para notebooks. Você está procurando alguma peça, acessório para o teu notebook? É o melhor lugar para você procurar. E hoje a gente vai bater um papo muito especial com o Ricardo Ferraz. Seja muito bem-vindo, Ricardo. Ele é líder do setor de computadores da Intel no Brasil. E a gente vai bater um papo aqui sobre o futuro dos computadores, especialmente falando sobre o projeto Atena. Então vai ser um papo muito importante, muito bacana e vamos que vamos! Então Ricardo, antes de qualquer coisa, fale para a gente sobre o seu trabalho na Intel e uma introdução pequena sobre esse projeto Atena. Eu trabalho na área de PCs na Intel, faz quatro anos que eu estou na Intel. E eu cubro tudo o que é PC Client. Desde consumo, passando por gaming, computadores modernos, até a parte comercial, passando por plataformas Vipro, dias de governo, enfim. É todo o range de produtos para a área de PC. Não só CPUs, mas também memórias Optane, Wi-Fi 6, enfim. Toda a plataforma de ingredientes que a gente hoje em dia usa para a inovação de sistemas. Estamos tirando as informações da fonte certa, então. Exato. E aí, é um link bacana com esse projeto que você comentou. Na verdade, dando um pouquinho mais de contextualização, a Intel lançou, no começo desse ano, na CES desse ano, um programa cujo codinome é Project Athena, numa tradução livre, Projeto Atena. E o que é isso? Em termos simples, é a nossa visão, é a transformação da nossa visão em um projeto. E é um projeto de longo prazo, não é um projeto para esse ano, é um projeto que tem especificações para esse ano, para o ano que vem, para 2021. É um projeto que traduz a nossa visão de trazer laptops avançados para o mercado, a fim de atender as necessidades dos clientes, desejos, dores, vontades, tanto na área de entretenimento, quanto na área de desempenho profissional também. Mas, Ricardo, só para a gente entender um pouco melhor. Há uns anos atrás, a Intel participou da criação dos Ultrabooks, que é realmente uma categoria que revolucionou os notebooks. Notebooks leves, com boa duração de bateria. E o Atena traz mais ou menos algo semelhante. Qual que é a diferença entre os Ultrabooks e os notebooks do projeto Atena? Excelente pergunta. Não é a primeira vez que a Intel trabalha com plataformas. A gente trabalhou no projeto Centrino, trabalhou no projeto, como você comentou, dos Ultrabooks, a própria plataforma Vipro que está aí ainda. Só que dessa vez, a diferença é na abordagem. A gente começou com uma abordagem focada no usuário, focada no cliente. Então, a gente fez várias pesquisas, anos de pesquisas, contratamos antropólogos, enfim. E essas pesquisas mostraram para a gente as necessidades do cliente. Em função dessas necessidades do cliente, a gente criou indicadores de experiência. Eu não estou mais falando aqui de especificação técnica, estou falando de experiência. Eu posso dar alguns exemplos para você. Experiências como bateria de longa duração. A duração da bateria não depende só da bateria em si, mas da plataforma, do sistema, da CPU, interagindo com a memória, interagindo com a bateria, o software por trás disso. Então, agora a gente está trabalhando em uma plataforma. Eu não falo mais de um ingrediente separado do outro. E é isso que faz o programa ser mais robusto. A gente trabalha todo o ecossistema. O fornecedor de display, por exemplo, um display que consome menos energia. O fornecedor de bateria. Softwares de otimização. Ou seja, eu não estou mais falando de uma empresa, estou falando de um ecossistema trabalhando junto para extrair o melhor daquela plataforma. Essa acho que é a grande diferença desse projeto. Não adianta, às vezes, também o notebook ter uma especificação muito potente, vamos dizer assim, uma bateria super potente, mas a experiência ser esquecida, que é o principal. O balanço entre esses componentes é que faz esse produto ser melhor. E ele é melhor para um usuário, para uma classe de usuários específicos. Então, esse projeto, o foco dele também, é em pessoas altamente eficazes. Ou em pessoas que vão usar esse produto, tanto para o trabalho, quanto para a vida pessoal. Então, ele precisa de um dispositivo leve, um dispositivo que está sempre conectado. Por quê? Porque ele está trabalhando uma hora num café, com uma rede Wi-Fi de um café, num hotel, num aeroporto. Então, ele precisa de ter conectividade. Nem sempre ele tem um plugue para poder carregar a bateria. Então, ele precisa ter uma bateria de longa duração. Enfim, são coisas que a vida moderna traz para a gente. Por quê? A forma com que a gente trabalha hoje em dia está mudando. Então, o nosso produto tem que se adaptar à nossa forma de trabalho. A adaptabilidade é fundamental para resolver os problemas do dia a dia. Seria algo muito parecido com o que a gente usa no celular hoje em dia? A gente puxei aqui o celular, desbloqueei e já posso usar, né? Seria algo mais ou menos puxado para esse lado? Exatamente. A gente bebeu muito dessa fonte também. É evidente que num PC você tem muito mais produtividade. É onde você realmente utiliza tarefas de produtividade, onde você precisa de desempenho. Mas a gente está buscando no celular, por exemplo, essa questão de responsividade. Então, uma das características do projeto Atena para 2019, por exemplo, é o PC, o notebook, sair do estado de dormência em menos de dois segundos. Então, Ricardo, você comentou ali sobre um ecossistema. A gente sabe que a Intel não está sozinha nisso. Existem outras empresas envolvidas de tecnologia e tudo mais. Explica um pouquinho mais sobre isso. Em meados de 2018, a gente mostrou essa nossa proposta, essa nossa visão, compartilhou com todas as grandes empresas do setor. E aí eu estou falando de HP, Dell, Lenovo, Samsung. Enfim, a gente mostrou para todo mundo. E eles estão com a gente desde a concepção desse projeto. E de forma que agora, já no final de 2019, a gente já pode ver 15 dispositivos disponíveis no mercado dessas empresas que eu comentei, já verificados pelo projeto Atena. Além disso, a gente criou três laboratórios para ajudar na otimização dos sistemas. A gente criou um laboratório em Taipei, um em Xangai e um na Califórnia, na cidade de Folsom. Então, esses três laboratórios ajudam todo o ecossistema. E aí eu não estou falando só dos grandes fabricantes, mas eu estou falando também dos fornecedores de bateria, fornecedores de painéis, fornecedores de software. Ajuda a otimizar todos os sistemas. Puxa, galera. Vocês não sabem o que aconteceu. No momento que eu editava esse vídeo, a gente detectou que, em algum ponto da entrevista, o microfone do Ricardo, que estava com o Ricardo, apresentou problema e deixou de captar o áudio. A gente não sabe qual foi exatamente o problema, mas provavelmente tenha sido um mau contato. Só que é claro, né, galera? A gente não ia deixar de postar o vídeo por causa disso. Então, a gente reaproveitou o som do meu microfone, que é o suficiente para entender o que o Ricardo está falando, e resolveu trazer, mesmo assim, esse conteúdo para vocês. Então, desculpa aí. Foi algo que a gente não teve como controlar. A gente ouviu falar algumas coisas sobre inteligência artificial, alguns aprimoramentos na conectividade, também a décima geração de processadores Intel Core. Isso está envolvido, com certeza, no projeto. Como que funciona isso? Boa pergunta. A décima geração de processadores, ela otimizou em muitas instruções para inteligência artificial. Então, isso permite com que a gente tire mais provento de muitas coisas. Então, eu vou dar três exemplos práticos do que pode acontecer, né? Um deles é, imagina você numa conferência, numa videoconferência, muito ruído no ambiente. Então, o que o sistema faz automaticamente, ele já tira o ruído. Ele automaticamente já concentra a imagem em você e tudo que está em volta de você, que não tem tanta importância a transmitir, ele deixa desfocado. Foca só em você. Um segundo exemplo. Edição de vídeo. Então, você tem estilização de vídeo, não sei nem se é essa palavra, mas você consegue fazer isso de uma forma automática. Bom, isso é bom. Já gostei disso aí, hein? Exato. Fora que você diminui o número de passos numa edição de vídeo, edição de fotos. É muito mais rápido, muito mais prático. Ele identifica o objeto que você está querendo destacar, por exemplo. Passa de um vídeo para o outro. E isso tudo através de recursos do sistema que a gente chama de Intel DL Boost. DL vem de Deep Learning. E o terceiro exemplo, Marcos, são os algoritmos de consumo de bateria. Vai otimizar muito mais os recursos de bateria do sistema. Quando o usuário não está usando ali determinado aplicativo, ele desliga, não fica consumindo bateria. Exatamente. Isso é ótimo. Aperfeiçoa a experiência do usuário no geral, então... A câmera vai mostrar, vai verificar se você está olhando para o computador ou não, se você está olhando para a tela ou não. Se você não estiver olhando, estiver fora da mesa, desliga. Você voltou, ela percebeu que você está ali, olhando para a tela, liga. Perfeito. Legal. Muito interessante. Mas aí não tem o perigo de o computador ficar mais inteligente e de repente a gente virar um Skynet ali, Exterminador do Futuro e o computador dominar o mundo. Essas coisas não vai ser possível. Eu acredito que na verdade o computador, a inteligência artificial, ela vai diminuir as tarefas repetitivas. Mas ainda vou continuar mandando nela. Com certeza. Isso é ótimo. Então é isso, galera. Vamos encerrar agora esse vídeo. Por enquanto, para não ficar tão extenso, mas a gente vai continuar esse bate-papo em um outro vídeo, uma segunda parte. Eu sei, ficou muita pergunta aí. Quando que vão ser lançados esses notebooks dentro desse projeto Atena? Quando que vão chegar no Brasil? E quanto que vão custar? Bom, essas perguntas a gente vai responder então no segundo vídeo. Eu quero agradecer, já desde já, a presença do Ricardo e também agradecer a Intel por ter confiado no canal Quando o Notebook Comprar para trazer essas informações para o público. Especialmente sobre esse projeto que é tão importante e promete revolucionar muito a maneira que a gente usa os nossos computadores. Então é isso aí, galera. Nós vemos você no próximo vídeo. Vamos lá. E aí 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 E aí